Na rua falei, Tauro senta, senta Fala galerinha do TPK Punk, na rua falei Rapaziada, primeira alimentação do dia aí Dos fera, olha como é que ficou a área que eu vou ter que limpar Taurão até nem teve tanta culpa que ficou no cânion essa noite Senta Isso aí rapaz Punk, rua falei Rua Fala galerinha do TPK Rapaziada, primeira alimentação do dia pra vocês Olha como vocês deixaram a área Rapaziada, choveu Grama encharcado ainda, tudo molhado rapaziada Resolvi filmar pra vocês aí Punk, calma Rapaziada, é que é só pulo rapaziada Não pode me ver que é brincar Resolvi filmar pra vocês rapaziada, a primeira alimentação do dia Porque eu troquei de ração rapaziada Não tinha dado essa tal de 3 dogs Resolvi experimentar aí Camarada agropecuária lá fez um precinho especial pros guris Realmente é uma ração boa rapaziada Opa Os balão aqui Tive que tampar os buracos que alguém andou fazendo né Taurão É uma ração boa rapaziada Uma ração cheirosa Só achei meio amarelada e realmente as fezes deles mudaram rapaziada Com troca de ração aí O organismo tende a não se acostumar logo na primeira alimentação né rapaziada Então eu estranhei Mas logo Logo endireitou aí E é uma ração que realmente parece que dá resultado rapaziada É uma ração que alimenta bastante E tá ao mesmo preço da outra ração que eu tava usando Então não custa nada experimentar né rapaziada Tauros Tauros tá com machucadinho atrás da orelha Andando a punk Andou Mordendo, arranhando ali um machucadinho que o Tauros tinha né Tauros Acho que ficou pior Vou te mostrar pra vocês Tô passando o Max Prata rapaziada Porque o Prata em si não Só o Prata simples não adianta de nada Esse Max Prata também não adianta muito Seria o Pomadinha Sara Logo rapaziada Que é a que eu uso aí Que dá resultado bem rápido É a nossa punkzira Mudei a alimentação da punk rapaziada Que nem vocês podem ter visto nos últimos vídeos Tô tentando Adaptar a punk aí A uma alimentação natural né rapaziada Coisa que eu já tentei com o Tauros e não deu certo Então não forcei Porque o Tauros ele foi criado Num tempo que eu nem Opa Que eu nem entendia muito rapaziada Iptibu e de criação Então Ele ficou um cachorro meio mal acostumado Porém rebusquei ele em várias partes Teve uma época aí que eu considerei o Tauros Como se eu tivesse perdido ele Porque eu tinha ele e ele não me ouvia rapaziada Foi o tempo que eu machuquei meu pé Mas com algumas dicas aí Alguns vídeos Alguns canais que eu assisti rapaziada Consegui aí Tá mudando primeiramente o meu comportamento rapaziada Com os dog Pra conseguir aí então Rebuscar o Tauros Tá Adestrando pelo menos o O simples né rapaziada Que é um cachorro te ouvir Por exemplo tu abrir o portão Aqui eu abro o portão Tenho certeza que o Tauros não sai Se eu não deixar A não ser que tenha algum macho aqui Aí ele vai querer pelhar Eu não tenho muito controle não Né Taurão? Tá 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 devagar né punk Tá devagar Rapaziada Um fato aí pra quem não sabia O Tauros ele foi criado em apartamento Pra quem se questiona aí se dá pra criar um APBT Não que o Tauros seja APBT né Mas se dá pra criar um cachorro aí de porte grande Em apartamento O Tauros ele foi criado em apartamento até os 4 meses rapaziada Vou deixar uma foto aí Do Tauros com 4 meses Então Ele teve que ser um pitbull acostumado com outras pessoas rapaziada É um dog aí Que eu tive que Trazer outras pessoas pra fazer carinho Que eu tô tentando mudar isso com a punk A diferença rapaziada de criar solto e de criar um apartamento É que o dono vai ter que se adaptar aí a sair com o dog rapaziada Pra você gastar energia do cachorro Tá Tirando pra pegar o sol né rapaziada Vitamina D se não me engano Que o dog tem que ver sol O dog tem que correr rapaziada Se possível grama Verde Não só concreto né rapaziada Os probleminha de pele que começou a dar no Tauros pela falta de ração boa rapaziada Fiquei alimentando o Tauros aí um tempo Com o resto de comida aqui da casa mesmo Misturado com ração às vezes Mas de uma qualidade um pouco inferior E a gente vê aí o resultado na pele rapaziada Por isso muitas vezes as pessoas falam aí Ah compro ração mais barato porque É mais barato Pra economizar no caso Mas no fim da história o pessoal acaba gastando mais rapaziada Comprou uma ração de uma qualidade aí baixa Tu acaba tendo que alimentar aí duas, três vezes mais do que tu alimentaria Com uma ração super prêmio rapaziada Certo Então tu gasta um pouquinho mais na ração E economiza na quantidade certo Conselho pra vocês aí rapaziada Uma ração que dá qualidade, que dá resultado né Uma super prêmio dá resultado Uma ração normal aí rapaziada Ração de mercado Tu datos, vê que o dog ainda fica com fome Que as fezes não ficam do jeito que tem que tá rapaziada É sempre bom acompanhar as fezes dos dog aí Ver como é que tá Pra ver se tá dando resultado rapaziada A alimentação que o dog tá tendo Não adianta aí Não adianta aí eu deixar A ração à vontade pro Taurus o dia inteiro E ele não tá se alimentando direito, entende? Então é mais ou menos por aí rapaziada A criação é acompanhar o dog de perto Pra sempre que der algum probleminha Tu logo saber o que tá acontecendo Já foi? Foi a raçãozinha? Essa é o videozinho rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sino rapaziada Tenta gravar mais vezes pra vocês Esse é o Taurão Tauro do Dexter É nóis